Mulher! É o homem da sua vida que tá te pegando, mulher! É o Sandro Lúcio! Abre essa porta, meu bem! Nossa! A porta do fundo abriu sozinha! Será? Será que é assombração? Sandro Lúcio! Se chego mais tarde em casa, piso de leve no chão Bato na porta da sala, eu escuto um barulhão A da cozinha abri sozinha, ai que medo, assombração Não é não, a vizinha diz que não Já viram pulando o muro um cara com a calça na mão Minha mulher é uma santa, vai me dar explicação Ela tem toda certeza que esse bicho é assombração Minha santinha! É assombração, minha santinha? É assombração, meu amor, eu juro! Mulher não mente! Você vai ficar acreditando em coisas que coloca na sua cabeça Mulher não mente! É assombração, galera! É assombração! Vou pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Eu pedi pro delegado pra prender esse bichão Aroldo Neves Aroldo Neves Pede o delegado pra prender esse bichão Paixãozinha Eu tô desconfiado É assombração, meu amor, eu tenho certeza Você tem certeza? Absoluta! Você tá tranquilo? Eu juro! Mulher não mente não! Não é meu mulher não! Mulher não mente! É uma santa essa mulher! É uma santa! É uma santa! Vou pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Falei pro Aroldo Neves Pra prender esse bichão Eu tô desconfiado, paixãozinho Eu já te falei, amorzinho É assombração Então eu vou rezar! Eu vou rezar pra ele desaparecer! Uh!